Eu queria saber o que faz E agradar o mundo Se preciso da mua Tenho conta de faga ou não Se não devo parar os meus passos Na beira do abismo Para ter uma estátua na praça Ele era tão bom Não queria saber dessa dor Que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada Nos braços de alguém Quem me vê não sabe que um dia Olhei a janela E andei apressado pensando Que logo ele vem Óbvio A vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Não adianta ser alguém A vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Eu não sou ninguém Mandando ao vivo pra essa galera maravilhosa Se me pega o pesado Perdi As coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo Tenha a voz de Deus É que o homem às vezes se sente Mas realizado Mas realizado E ao invés de dizer Parabéns Ele fala doida A vida não leva nada A vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Não adianta ser alguém A vida não leva nada Do jeito que a vida não leva nada Depois de fechar os olhos Eu não sou ninguém Depois de fechar os olhos Eu não sou ninguém Depois de fechar os olhos Eu não sou ninguém É isso aí pessoal Tamo junto Lennon Guilhon É isso aí É assim que fala Junto com o canal Nostálgicos Estamos aqui Opa Tá passando os caminhões aqui Eu não sei de onde é o cantor O Lennon Então a gente vai fazer aqui mesmo Então aqui em Brasília Goiânia A cidade é um Até Anápolis Seguinte Se der Estamos aqui com o pessoal do Brega O canal Nostálgico Que forneceu essa foto aí Beleza E também o som aí E nós vamos Também com o canal Estamos com o canal Nostálgico E também com o canal Rony de Souza E o Luiz Luiz também Luiz Cristóvão Que é o filho do Júnior Do canal Nostálgico Nostálgico E também O Dallon Ferreira São Luiz Pessoal Se der 5 mil visualizações Nesse vídeo De ônibus Aqui Vamos fazer uma carreta E numa live Tá Aí nós vamos fazer 60 minutos O CD dele total Aí Nós vamos saber Vamos descobrir De onde ele é Sempre tem um pessoal Que vem E fala De onde é o cantor Aí eu faço Na região dele Beleza Um abraço A todos aí Bora lá compartilhar Para dar 5 mil Em 30 dias 5 mil visualizações Em 30 dias É show Beleza Solta o som Faz um som bacana É do Lennon Seresta E essa é para baixar os corações Apaixonado O alô especial LR Mídias Sua produção com qualidade Olha Olha a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha a gente tem que decidir Ou vai empreender Ou vai empreender ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperdo as fantasias e me faz sonhar Gosta de me provoagar Mas tira o corpo fora e me deixa da saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não Gosta de adiçar o fogo do meu coração E fica só jogando chave mais na hora Gosta de adiçar o fogo do meu coração Gosta de adiçar o fogo do meu coração Olha a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperda as fantasias e me faz sonhar Hora de me provocar Mas tira o corpo fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não Gosta de adixar o fogo do meu coração E fica só jogando chá de mar na hora H Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá Não dá, não, não, não dá Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá Ei, paixão E essa aqui é pra machucar os corações de minha autoria Eu já jorei por ela sim Foi numa bebendo e ela com o outro Eu sofrendo e ela nem aí E sorriu de mim Agora ela vem dizer E se arrependeu agora é tarde Tô em outra, ela sofreu de amor Um bar e bebê Você vai pagar por tudo que ele fez As lágrimas de alto agora é sua vez Pense num sujeito que se judiou Agora tô por cima, tudo acabou Você vai pagar por tudo que ele fez As lágrimas de alto agora é sua vez Pense num sujeito que se judiou Agora tô por cima, sei que acabou Entre nós, acabou Eu já jorei por ela sim Foi numa bebendo e ela com o outro Eu sofrendo e ela nem aí E sorriu de mim E agora ela vem dizer Que se arrependeu agora é tarde Tô em outra, vá sofrer de amor Um bar e bebê Você vai pagar por tudo que ele fez As lágrimas de alto agora é sua vez Pense num sujeito que se judiou Agora tô por cima, sei que acabou Você vai pagar por tudo que ele fez As lágrimas de alto agora é sua vez Pense num sujeito que se judiou Agora tô por cima, sei que acabou Você vai pagar por tudo que ele fez As lágrimas de alto agora é sua vez Pense num sujeito que se judiou Agora tô por cima, tudo acabou E você vai pagar por tudo que ele fez As lágrimas de alto agora é sua vez Pense num sujeito que se judiou Agora tô por cima, tudo acabou Entre nós acabou Ao vivo pra todo o Brasil É isso aí pessoal, é show Lendo Guilhom É isso aí, Seresta de Luz 2020 Canal Nostáudio É isso aí pessoal Se der aí Cinco mil visualizações em 30 dias Aquela carreta da live Com aquele chat lá Que você pode mandar lá um alô Pra sua família Mandar um abraço pra nós aí O cantor, pra todo mundo Em vez em quando os cantores aparecem lá também Abraço a todos aí Valeu, fui Tchau, fui